Lá no céu tem um livro de ouro Para vencer a tributação Lá no céu tem um coração Para vencer a tributação Lá no céu tem um livro de ouro Senti que alguém me procurou Lá no céu tem um livro de ouro Senti que alguém me procurou Olhei para ver quem era Era um homem que eu senti Lá no céu tem um livro de ouro Senti que alguém me procurou Lá no céu tem um livro de ouro Senti que alguém me procurou Senti que alguém me procurou Olhei para ver quem era Era um ano que eu senti Era um ano que eu senti Lá no céu tem um livro de ouro Senti que alguém me procurou Senti que alguém me procurou Lá no céu tem um livro de ouro O meu nome escrito está Lá no céu tem um livro de ouro Senti que alguém me procurou Lá no céu tem um livro de ouro Amor Mãe no céu tem um livro de ouro Lá no céu tem um livro de ouro Senti que alguém me procurou Legenda Adriana Zanotto